Oi gente, chega de mistério, surpresa, tô em Lisboa, minha primeira vez aqui em Portugal Aliás, eu tinha pisado no aeroporto, mas nunca tinha conhecido o país, nem a cidade Então eu tô muito animada e eu já tô aqui no carro com o Luciano Luciano é amigão meu, da minha mãe, da família, é tipo um tio quase E ele foi me buscar no aeroporto, minha mãe tá aqui, ela tá com a Júlia, que é a esposa do Luciano E a gente tá planejando várias coisas pra hoje Tá um clima meio chuvoso aqui em Lisboa hoje, mas tudo bem, vai dar pra aproveitar E é isso, por enquanto, vou levar vocês pra conhecer também Beijo Já chegamos aqui, não podemos nem deixar a mala, na verdade, no apartamento Tamo vindo aqui no restaurante, almoçar, chama Maison da Luz Gente, olha só o banheiro como é que é, tá? Esse aqui é o masculino, a gente pode entender E aquele ali é o feminino Tirem suas próprias conclusões Ó, minha mãe, a Júlia, vocês já conheceram o Luciano Gente, essas duas são melhores amigas Agora vocês colocam as duas pra viajar mais cinco dias juntas Que elas vão sair se estapeando Brinde, amizade Olha gente, isso aqui chama Bica E as pessoas bebem água aqui mesmo, tá? Essa água é de tomar, adoro Gente, primeira parada nossa hoje é um mirante aqui que dá a vista pro rio Como é o nome do rio? Pro rio Tejo E aqui chama Miradouro de Santa Catarina, olha só A gente tá bem em cima E hoje é um domingo chuvoso, então a cidade tá vazia Nós temos essa vista, a vista pro rio Aqui é só escadaria, gente, olha só E tá molhado Então a gente vai com cuidado pra não escorregar, né? Aqui tem três desastradas, imagina O tom Aí olha assim, a gente vai andando pela cidade E vai encontrando ruazinhas super fofas E eu lutando pra não escorregar Aqui, gente, os trilhos do bondinho Tem uns bondinhos super tradicionais que passam aqui, ó Eu acho que hoje eles nem tão rodando Já tá domingo mais tarde Mas tem um bem longe ali, olha, parado Minha mãe encontrou um grupo de brasileiros Tava ali batendo papo A gente tá aqui em mais um bequinho, olha A gente tá passando aqui na frente de um café E tem uma menina muito fofinha ali sentada dando tchau pra todo mundo A gente vai atrás do primeiro pastel de nata que eu vou comer O famoso de todos é o pastel de Belém, né? Que fica em Belém E agora tem um que chama, um lugar que chama Manteigaria Que falam que é muito bom e que tá competindo E que várias pessoas acham até que é melhor do que o de Belém Então hoje a gente vai provar o da Manteigaria E acho que amanhã a gente vai provar o de Belém Pra eu fazer a comparação E aí a gente vai descobrir qual que é mais gostoso A Júlia gosta mais do da Manteigaria, né, Júlia? É Do que do de Belém Eu tenho outra amiga que gosta mais do de Belém do que da Manteigaria Então eu vou ter que tomar decisão por mim mesma Vamos ver o que eu vou achar A gente tá aqui na frente dessa pracinha Que fica bem na frente do Mercado da Ribeira O famoso Mercado da Ribeira ali na frente, olha Que é um centro gastronômico Tem várias comidinhas, comidas de rua, coisas delícia E esse é um dos lugares que falaram que não poderia deixar de vir Quando viesse a Portugal Então a gente tá indo lá Meu foco é o pastel de nata da Manteigaria Essas amigas não dá Não dou conta Das adolescentes Mas gente, eu já quero provar de tudo Tudo eu quero provar Resolvemos comer um croquete, gente A Júlia recomendou Momento da verdade Eu vou provar o de bacalhau primeiro A Júlia pediu dois de carne, que é o preferido dela É bem bom Agora eu vou provar o de carne Que é o que a Júlia recomenda Cremoso Minha mãe queria doce E ela pegou ali um... Não chama pastel, chama alguma coisa de sintra Eu tava doida pra provar também Aí é bom que eu vou provar o dela Ele é lindo Olha, gente Não identifiquei os ingredientes Agora a gente chegou aqui na Manteigaria Que não é o pastel de nata original de Belém Mas é o concorrente Que todo mundo fala que é muito bom Então a gente vai provar ele primeiro E a gente vai avaliar, né? Certo Vamos lá, então Ai, eu tô animada É muito gostoso Não, sério Nossa, é bom demais Manteigaria, você arrasa A gente precisa conversar sobre esse pastel nesse lugar, gente Manteigaria É inacreditável O pastel de Belém vai ter que ser muito bom pra superar Também eu nunca tinha comido fresquinho aqui em Portugal O que eu já tinha comido tinha sido que alguém levou pro Brasil Depois de comprar em Portugal Então deve ser a mesma coisa Mas eu tô muito surpresa É maravilhoso Olha, gente, essa livraria Coisa mais fofa Vocês sabem que eu sou louca com livraria, né? Olha, chama Menina e Moça Livraria Bar Aí olha só Tem um bar também Dentro da livraria Quero comprar um livro aqui Entrei aqui em uma lojinha Tem cada coisa linda de acessório Olha só Eu tô amando esse brinco aqui, ó Já tô aqui no apartamento de novo Minha câmera caiu bateria Mas eu comprei esses dois anéis, olha Na loja E esses brinquinhos em formato de coração Amei as compras Mais um dia aqui em Lisboa A gente acordou Acordou até cedo Mas levou um tempinho pra se arrumar Agora são umas 10 da manhã Eu acordei morrendo de fome Mas a gente tá indo aqui num cafezinho local Que a Julia indicou pra gente Nossa amiga E olha, tô aqui com os acessórios que eu comprei ontem na loja Tô amando Comprei esses anéis Não tô com brinco hoje Vamos lá, que tem mais um dia A gente veio aqui escolher um pãozinho com manteiga Tem suco de laranja fresco Comer um pãozinho com manteiga Que eu não como há tanto tempo, né? Que eu não como um pão com manteiga Nossa, eu nos Estados Unidos não tenho E lá no Brasil eu esqueci Tô animada Ver um cachorrinho visitar Eu tô rindo muito Porque aquela cachorrinha que tava aqui Ela vem todo dia, parece pedir ração Aí a dona da vendinha dá ração pra ela E ela chama franga E lá vem o frango E lá vem outro Olha ali Tchim, tchim Uau Minha mãe reclamando Podia ter sido um croissant A gente tá muito local, gente A gente veio aqui nessa vendinha de bairro É muito fofo Bem tipo num bequinho assim Gente, eu tô muito impressionada Com o preço das coisas aqui em Portugal É muito, muito abaixo Do geral da Europa Dos Estados Unidos também Pensando Não convertendo pra real, né? Mas por exemplo Ontem a gente saiu A gente sentou em um bar à noite E a gente pediu Acho que foi dois choppies e uma Coca-Cola E a conta deu seis euros Seis euros Não pagaria nem a primeira cerveja Em um bar nos Estados Unidos, por exemplo Ou em algum outro lugar aqui da Europa Mas caro Então eu fiquei bem impressionada Hoje também a gente tomou café da manhã, né? A gente comeu um pão com manteiga Numa vendinha E dois sucos de laranjas naturais E deu, sei lá Quatro e noventa e cinco euros Claro que convertendo pra real, né? Fica caro Mas pro preço padrão da Europa É bem baixo A gente tá aqui na rua Na parada do bondinho Então a gente vai pegar um bondinho, ó Aqui o trilho Tá vendo? Ele passa na rua E aí a gente vai pra rua Augusta Que é uma rua comercial Cheia de lojas e tal O bondinho não passou A gente tava perdida E pegou o ônibus Não sei se vão parar no lugar certo Mas acho que vamos Chegamos no nosso destino Já quase trombei um português Ele não gostou muito da situação Mas tamo aqui Olha que fofo por dentro desse lugar Olha só Que fofo Eu ainda vou andar nesse trem Aí gente, para tudo Que eu vim pra cá Com um objetivo Que é comer muito bacalhau Olha isso Peraí Tá com a cara de ser perfeito Olha esse negócio Que delícia Uau Olha aqui no fundo da loja Dá pra ver eles fazendo Gente, eu vou provar Bolinho de bacalhau com queijo Que eu tava super animada Só não achei o queijo Mas o bacalhau tá bom Você achou o queijo? Aqui o queijinho Peraí Quero contar um caso, tá? Minha mãe fez um Eurotrip Há uns quase 15 anos, né? 14 Enfim, tem muito tempo 2008, 14 anos E quando ela fez isso Ela comprou uns traveler checks Que são os checks de viajante Que é uma maneira mais segura De trazer dinheiro em euro Pra não ficar com muito dinheiro, né? E aí acabou que ela não gastou E tem assim, quase 15 anos Que ela tá com esses checks na mão Que você precisa trocar em casa de câmbio Pra usar Quando você chega no destino E aí A gente tava preocupada De tipo assim Gente, mas já tem tanto tempo Será que isso não existe? Será que vão saber O que que é isso? Será que vão trocar? E aí a gente chegou aqui em Lisboa Com os checks dela de viajante E tentamos vários lugares Nenhum trocava Ninguém sabia o que que era Em loja não aceitava E aí finalmente a gente achou aqui Essa casa de câmbio, ó Que se chama Unicâmbio E a mulher é uma fofa A moça que trabalha aí É, foi super gente boa Ela fez tudo que a gente precisava Super solista Ela chama Márcia, né? E aí é isso Eu queria recomendar essa casa de câmbio Pra quem precisar aqui em Lisboa Ó Fica a recomendação A gente tá aqui de bom humor Que a minha mãe conseguiu trocar os checks dela Tô feliz Agora eu posso até jogar a minha bota Que eu tô de olho Tamo chegando aqui na avenida Inclusive, acho que é nessa avenida Que tem minha bota Eu acho que eu mereço Olha, essa aqui é a Avenida da Liberdade Tem várias lojas assim Aqui são as lojas mais de luxo Onde a gente tava antes na Rua Augusta São lojas mais populares Essa padaria aqui, ó Algumas seguidoras me falaram Que tem um pãozinho doce maravilhoso Acho que chama Pão de Deus Minha mãe se interessou Tá entrando aqui pra comer Eu não vou comer não Porque tem coco Eu não como coco É esse pão aqui, ó Minha mãe tá interessadíssima Vai levar Ela tá inconformada Que a gente não comeu croação Hoje no café da manhã Meu Deus Olha esse cachorro Olha esse Olha que lindo, gente Aqui a gente tá no meio da avenida Toda cheia de árvores Os prédios lindos Um quiosquezinho aqui, ó Que eu acho que é um café E a gente deu uma baita sorte com o clima Porque tava chuvosíssimo ontem E hoje Prometi a chover, como eu disse E tá ótimo Assim, tá fresquinho Mas não tá super frio Já vem uma loja experimentar casaco, gente É o vício A gente parou aqui nessa pracinha Olha essa árvore Que linda Minha mãe é uma senhora da natureza Tá apreciando Olha, gente A gente veio aqui no topo da cidade Ver essa vista desse parque Que já se chamou Parque da Liberdade Hoje em dia chama Parque Eduardo VII Foi abatizado Começo do século XX, eu acho Em homenagem ao rei da Inglaterra Que visitou aqui Mas sério, olha esse parque Que coisa mais maravilhosa A gente já tá em Belém, olha Ali ficou o Monastério de Jerônimos Que eu quero descobrir Se tá aberto hoje Não tenho certeza E ali Naquele azulzinho São os famosos pastéis de Belém Que eu tô super animada Pra ver Ver não, né? Comer Podia também pedir só no balcão E levar pra sair Mas eu quero conhecer o lugar Então a gente vai pedir uma mesa Pra sentar Tá tendo uma reportagem Que tão fazendo Todo mundo fazendo os pastéis ali dentro Delícia Gente, é enorme o lugar Eu preocupadíssima com não ter mesa Chegaram os nossos pastéis Ou seja, vamos pra cada uma E me falaram também Que esse chocolate quente daqui É muito bom Então eu pedi um chocolate quente Não sei como eu vou dar conta De comer esse filme Porque vocês já viram Que minha viagem é só comida Mas vamos lá É muito bom Nossa, gente, sério Como pode ser tão bom? Minha mãe e Julia acharam Esse mais gostoso Eu achei o da manteigaria Agora vamos ao chocolate Cremoso Eu quero comer Esse do resto da minha vida Gente, olha que lindinho o banheiro Todo rosinha Esse aqui é o monastério dos Jerônimos Aqui em Belém Aqui em Lisboa Olha que coisa mais linda Chegamos aqui no Palácio de Queluz Vamos entrando aqui no Palácio, gente Aqui no Palácio de Queluz É onde nasceu e morreu Dom Pedro I E eu que amo história Tô assim Aqui a primeira sala que a gente tá entrando Coisa mais linda Eu tô emocionada E foram os moradores daqui Que foram pro nosso país, né? E que fizeram uma parte enorme da história Olha essa sala que tá chegando aqui agora Gente Olha esse teto Oi A capela do Palácio O moço que trabalha aqui Tava me contando Que eu falei pra vocês, né? O Dom Pedro nasceu e morreu aqui nesse palácio Mas que uma curiosidade O corpo dele foi enviado pro Brasil Sem o coração E o coração ficou no Porto Aqui em Portugal Olha esse lustre, gente Gente, olha esse chão Cheio de detalhes O chão também é a coisa mais linda Foi esse quarto aqui, ó Chamado Dom Quixote Que nasceu e morreu Dom Pedro I do Brasil Agora a gente tá entrando aqui nos jardins Coisa mais linda também Cheio de azulejos Eles costumam chamar esse Palácio de Queluz Como é que é? Versailles portuguesa Alguma coisa assim Comparando com o Palácio de Versailles, né? Nos arredores de Paris Apesar de ser muito menor Mas muito por conta dos jardins que tem aqui também É a coisa mais linda Olha ali Esse mural de azulejo Olha essa parte do jardim Que pega todo o Palácio Que coisa mais linda A gente só queria uma casinha assim Mais nada Pra aproveitar o jardim Tomar um solzinho Pegar uma cor Saímos do Palácio Tô realizada Olha essa igreja aqui na frente Que linda também Aqui a gente tá perto de uma cidade Que se chama Sintra Acho que a gente vai pra lá agora Vamos ver Vai depender da hora Do que devemos fazer Nosso timing deu certinho Que a gente veio aqui ver o farol Cabo da Roca Roca? Roca? Acho que é Cabo da Roca E a gente chegou bem no horário do pôr do sol Então tá a coisa mais linda contra o mar Olha o farol E aqui o pôr do sol Olha essas cores A gente tá aqui na Praia do Guincho Acho que é assim que chama E viemos jantar em um restaurante Acho que tá todo mundo morrendo de fome Gente, vocês olham de boca de camarão É uma delícia Gente, Lari de uns dias do futuro aqui Percebi que eu não tinha feito uma conclusão pra esse vídeo Então voltei aqui pra falar um pouquinho com vocês de novo Vou ficar aqui com o meu vídeo de Portugal Tô indo pra Irlanda É o próximo destino Eu espero que vocês tenham gostado Acho que minha parte preferida Foi as comidas, não posso negar Eu amei os pastéis de nata Eu amei Portugal Eu não acredito que eu não tinha vindo até agora Mas valeu muito a pena Eu ainda vou voltar aqui por um ou dois dias no final da viagem Mas esses dias foram ótimos Apesar de poucos As pessoas de Portugal são muito legais Todo mundo tratou a gente super bem E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu comentário Pode comentar 30 vezes Deixa sua curtida Se você não é inscrito no canal ainda Pode se inscrever E até a próxima E até a próxima E até a próxima